No quadro Tira Dúvidas de hoje, a telespectadora Simone Chagas, moradora do bairro Corsete, quer saber se o protocolo de prevenção da Covid-19 é o mesmo em escolas públicas estaduais e municipais. O doutor Luiz Carlos Coelho responde. Olha só, Simone, o protocolo é o mesmo, é o mesmo protocolo, inclusive as escolas privadas, as públicas estaduais e federais, elas têm que acompanhar o mesmo protocolo do município. A suspensão de uma sala de aula, ela depende de mais de um caso positivo, a de um turno em mais de um caso positivo em salas diferentes e da escola inteira em mais de um caso positivo em turnos diferentes. Então, assim, com muita certeza, se isso for notificado para a vigilância epidemiológica e sanitária, as medidas, elas irão acontecer da mesma maneira, ou de suspensão daquela sala de aula por 14 dias, ou do turno por 14 dias, dependendo do que for encontrado de cenário nessa escola. Em Vadinha, todas as escolas estão autorizadas a funcionar com capacidade máxima em aulas presenciais. Como você ouviu, existe um protocolo padrão no município, assim como existem ações complementares para as escolas das redes públicas e privadas.